A adequação à Lei Geral de Proteção de Dados é uma preocupação, ainda que a gente tenha visto alguns adiamentos, tudo. E com o maior uso de chatbot, inteligência artificial, análise de dados em tempo real, como fazer tudo isso se adequando ao LGTB? Eu acho que tem uma questão importante aqui, que são efetivamente a armazenagem de dados, ou seja, você, acho que a grande questão das leis de proteção de dados tem a ver muito mais com a armazenagem, com você capturar uma informação que transitou na sua rede, em algum momento, num processo de compra, num processo de fornecimento de serviços, e deixar essa informação guardada mesmo que você não precise dela. Então, essa responsabilidade é uma responsabilidade que essas legislações estão chamando a atenção. Se você vai guardar a informação, essa informação precisa ter um motivo para estar sendo guardada. E ela tem que ser garantida, a segurança dessa informação, que ela não vai vazar para fora da sua organização, se é que você realmente necessita dela para fornecer um serviço que o cliente pediu, e uma garantia muito forte de que esse processo realmente é seguro, esse processo de armazenagem. Mesmo que aqui no Brasil essa legislação tenha sido adiada, ou aplicação, as penalidades, etc., tenham sido adiadas, as empresas globais já têm se adequado a isso ao longo dos últimos anos para legislações que já estão em vigor na Europa, nos Estados Unidos, em estados específicos dos Estados Unidos também. Então, isso não afetou do ponto de vista de empresas que fazem fornecimento global como um tempo a mais para se adequar. Isso é também uma grande preocupação, por isso precisamos garantir a segurança dos dados que a gente armazena. Normalmente, nós armazenamos dados que são solicitados pelas empresas que nos contratam. Então, existe aí uma responsabilidade nossa em garantir para essas empresas que, no momento em que elas tenham que responder por questões relacionadas à lei de proteção de dados, nós tenhamos os mecanismos para fornecer essa informação, para oferecer essa informação e essa garantia do tratamento dos dados dentro das tecnologias que nós fornecemos para essas empresas. E isso passa por todas as soluções que nós fornecemos. Quando a gente fala de InContact, CX-1, a gente conseguiria exemplificar alguns casos. Então, por exemplo, no momento de uma interação, em tempo real, nós estamos fornecendo a conexão. Não necessariamente a gente precisa guardar os dados que transitaram ali. Então, se a empresa não quer gravar a interação, o que não é sempre verdade, porque em alguns casos as empresas são obrigadas a gravar as interações, até por legislação e por compliance, para garantir que houve a compra e tal. Então, se a gente não gravar a interação, essa interação, ela transitou, é um dado que transitou, e depois de finalizar essa conexão, esse dado já não existe mais. Quando existe a necessidade de gravação, nós garantimos a capacidade de gravar 100% das interações, dos dados transitados, armazenar isso de forma segura, buscável, então, quer dizer, a gente consegue recuperar esse dado tanto para apagar, se for necessário, se for uma solicitação do próprio cliente, que é uma das prerrogativas da legislação, quanto para utilizar como ferramenta de prova, de compliance, de garantia de lisura, num processo, por exemplo, de compra, ou num processo de cancelamento de contrato, etc. Então, tudo isso, claro, dentro de um arcabouço de contratos que garantem que essa responsabilidade está sendo compartilhada, efetivamente, do ponto de vista de tecnologia, e que nós suportamos os nossos clientes, as empresas que são nossos clientes, em cumprir todas as prerrogativas dessas legislações, nos seus diversos modelos e implementações locais, regionais. E aí